Bom dia! Bom dia! Quem é essa? É linda! Bom dia, Violeta! Oi, gente! Oi, gente! Quem gosta de brincar? Oi, oi, gente! Bom dia! Com o quê? Olha pra isso! Cafézinho preto! Vocês aceitam aí tomar um cafézinho comigo? Vamos lá pra mais um dia, graças a Deus! Olha quem apareceu! Estamos sumidinhos aqui do canal, né? Minha gente, muita correria nesses últimos dias com as crianças em casa. Então, teve, assim, muita coisa pra organizar. E estamos também decorando a casa aqui pro Natal. Vocês vão acompanhar tudo, porque quero fazer o vídeo mostrando a decoração que estamos fazendo aqui pra vocês. Mas está tudo bem, está tudo na paz. Graças a Deus! Estamos todos com saúde, né? E X está no trabalho. Martino está na escola. Braia está ali arrumando o quarto, porque já já ele vai ter aula online. Violeta está dormindo e eu estou aqui dando uma organizada aqui em casa. Vou esperar a Violeta acordar, porque quero ir no supermercado, comprar uma bicicleta pra ela. Essa bicicleta chegou... Essa bicicleta chegou... Não é sempre que tem nesse supermercado esses modelinhos de bicicleta, porque quando vem tem uns precinhos, assim, muito bom. E é uma bicicleta feita de madeira. É muito bonitinha, gente. É tão pequenininha. A X adora esses modelinhos de bicicleta. E ele viu que chegou no supermercado e já me falou, amor, vai pegar aquela bicicletinha pra Violeta. Então, já já estou indo lá. E vocês vão ver a bicicleta, minha gente. Que fofura que é. Está fazendo um friozinho. Olha como é que está congelado ali o gramado. E o jardim aqui, como está ficando com esse frio. Já tudo seco. Olha o laguinho aqui dos peixes como estão. Tem o quê? Um helicóptero que está passando por aqui que está esse barulho? Olha onde está a linha, gente. Está trazendo materiais de trabalho pra uma casa que está construindo ali, ó. Olha. Eu pensava que era uma árvore que eles estavam levando. Só que não. Não. Está ficando tudo seco. Olha. Olha como é que já está congelada, olha. Aqui, ó. As minhas flores. Olha, olha o gramado aqui. E X está fazendo uma cobertura aqui para minhas suculentas, ó. Está fazendo uma cobertura aqui. Quero mostrar pra vocês. Olha. A nossa lenha. Estamos prontos aqui para o inverno. Olha quanta lenha. Ficou bem legal assim como o X organizou tudo. Aliás, foi X e Martino que organizou toda essa lenha aqui. Ó. E esses troncos aqui, gente, pegamos nos bosques porque eu estava com a intenção de fazer escultura, né? Tentar fazer alguma arte. Só que mudei de ideia. Vamos ver se conseguimos fazer alguma coisa legal, né? Para o Natal. Usando esses troncos. Vamos ver a nossa criatividade e o que vamos conseguir fazer com esses troncos aqui. E vamos mostrar tudinho para vocês. Aí colocamos eles aqui porque eles estavam lá atrás. E como o tempo aqui está meio chuvoso, né? Para não molhar tudo. Braia que está ali passando já o aspirador na cozinha, ajudando a mamãe. Né, amor? É. Acabou? Passou aqui na casa também, toda a casa, né? Agora finalizando a cozinha para mim continuar, né? Fazer o almoço. Oi, oi, gente. Bom dia. Agora minha mãe está dirigindo. Oi. E a gente está indo no supermercado para comprar a bicicleta para a violeta, né? É sim, meu amor. Olha ela aí um pouquinho, ó. Sua bochechutinha. Dá vontade de apertar essa bochechutinha, né, filho? É. Olha o solzinho. Oi, gente. Eu aqui. Ela está lá. Olha a fila que está aqui, né, mãe? Meu Deus, filho. Eu pensava que estava vazio porque é, ó, 9h36. É, né? Nossa, está tudo cheio. Eu pensava que estava vazio. É, agora. Aí. Nossa, nem parece que existe coronavírus. Sim, né? É, né? Meu Deus do céu. Eu pensava que estava vazio. Não acredito. Não acredito. Sabe onde eu vou? Eu vou, é, esperar aqui. Minha gente, supermercado super, super lotado. Quase que eu não consegui achar uma vaguinha, assim, no estacionamento. E ainda bem que eu fui hoje porque tinha só mais três bicicletas. Ontem tinha mais ou menos, assim, umas 20 e hoje só três. Consegui comprar. Vou mostrar para vocês aqui que gracinha que é. Mas antes, tem uma menina aqui, né, Violeta? Que adora brincar. Cadê, princesa? Para onde você quer ir, meu amor? Para onde você quer ir? Hein? Cadê a sua bicicleta? Cadê a sua bicicleta? Vamos mostrar para o pessoal? Olha que gracinha, minha gente. Olha essa bicicleta. Eu não vou tirar ela da caixa porque, como não é para a Violeta usar por esses tempos, né? Só bem, 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 bem mais lá para frente. Compramos agora mesmo para deixar guardada porque é muito difícil achar no supermercado desse modelinho aqui de bicicleta. E eu achei muito linda. Eu peguei dessa cor mesmo porque tinha ou essa cor ou tinha uma outra, assim, sem cor. Eu adorei essa. Olha que linda, gente. Olha. Toda feita de madeirinha, ó. Que coisa mais fofa. Vamos deixar guardadinha. Cuidadinha. Olha para isso, gente. Você conseguiu pegar? Girou, girou. Até que conseguiu pegar, né, Violeta? Você conseguiu pegar, linda? Cadê a linda? Ela adora essa sereinha aqui, ó. Está brincando, mamãe? Você está brincando? Vê se eu aguento, minha gente. Para isso. Oi. Oi, linda. Oi, linda. E tem Braia aqui que está estudando um pouco. Oi, filho. Oi. O que você está fazendo? A postila. A postila? Sim. Está difícil aí? Uhum. Um pouco? Um pouco. Ah, porque já já ele vai entrar online, né, com a escola aí no Brasil. Então, está estudando um pouco aqui a postila antes de entrar online, ó. Bom estudo, filho. Uhum. Até depois. Tchau. E vou começar agora a fazer almoço. Vou fazer verdura no vapor. Essa aqui, ó. Que eu compro assim congelada. Batata doce para Violeta. e couve-flor. Está cozinhando aqui no vapor. Olha, minha gente. Eu adoro esse aparelho. Ele é muito bom mesmo. E ele tem essas três divisórias aqui. Porque assim a gente não coloca para cozinhar tudo junto, né? Pode colocar assim separadamente. Muito bom mesmo. E é aqui, ó. Dessa marca, ó. Vou ver se eu consigo colocar a Violeta para dormir agora. Para mim poder finalizar algumas coisas aqui. Eu tenho muita coisa para fazer. Aqui está a papinha de Violeta pronta. Tenho a batata doce, ó. Cozida ao vapor. Depois eu passei na peneira. E aqui tem pera. Purê de pera. Que também foi cozida no vapor. E passada na peneira. Vou esperar ela acordar para ela almoçar. Almoço prontinho. Verdurinha. Arroz. Arrozinho branquinho. E fígado aceboladinho. Que delícia. Agora é só esperar o X, né? Chegar do trabalho. E vamos almoçar. Está tudo pronto. Gente, eu vou ficando por aqui. Nossa, o dia assim é muito corrido. Espero que vocês tenham gostado aí do vlogzinho. Violeta está dormindo. Estou esperando o X que vem para o almoço. E é isso aí. Agradeço a todos vocês pelo carinho. Quem não é inscrito aqui no canal, venha fazer parte dessa família. E compartilhe aí um dos vídeos que você mais gosta com amigos e família. Também, quem não me segue no meu Instagram, vou deixar o linkzinho aqui embaixo. Um beijo, minha gente. Obrigada mais uma vez. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.